Ele não aceita fazer contrato por mais de um ano, são 12 meses aí que ele vai assinar com o Flamengo. O que o Vitor Pereira vai falar também para a torcida do Corinthians? Porque eu acho que ele merece, ele merece não, ele tem que dar um esclarecimento para a torcida corintiana. Também estou curioso para saber o que o presidente do Corinthians está achando sobre isso. Mas, de fato, o Vitor Pereira está muito próximo de ser o novo treinador do Flamengo. Vamos lá, é uma negociação, mas é muito complexa até, de como abordar-se. Porque são vários componentes, não é assim, é isso aqui. Não, 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 se fosse página de jornal, o editor teria dificuldade de saber qual que é o abre, qual que vai ser aqui o canto da página. Porque é tudo, é Vitor Pereira, é Dorival, é Flamengo e Corinthians. Ontem essa notícia começou a ganhar corpo, a gente estava no ar, então a gente falou sobre isso ontem, né, Fábio? Mas quando a gente está no ar, mesmo a produção passando, você fala, cara, é tudo isso mesmo que está acontecendo. Agora a gente teve um tempo, eu vou começar com o Zupac. Pegue o mar, Fábio Luciano. Eu estava assistindo o Sports Center ontem, eu gostei muito do que o Fábio, o André e o Silas falaram. Eu acho que ainda de maneira embrionária do que estava acontecendo, mas é muito na linha do que as coisas de fato estão se mostrando a partir de agora. Vitor Pereira, a história pessoal, a doença da família, voltar para o país e de repente desembocar no Flamengo. E aí, Zupac? Pois é, é muito surpreendente, sim, essa postura do Vitor Pereira. Se as coisas de fato... Primeiro, ele não é técnico do Flamengo ainda, né? E se ele for técnico do Flamengo, como tudo indica que vai ser, nós não sabemos qual é a justificativa que ele vai dar. A gente tem o que ele já falou e as coisas que estão acontecendo. Então, se as coisas caminharem como parecem que estão caminhando, vai ser muito difícil acreditar em qualquer outra coisa que o Vitor Pereira venha a falar a partir de quando ele for apresentado. Porque não faz sentido tudo o que ele disse em várias oportunidades. Ele falou em entrevista coletiva, ele falou em entrevista em zona mista do evento na Brasil Futebol Expo, que a gente viu aí quando ele fala que não tem como a sogra dele ser transportada para o Brasil, que não era uma questão de a família vir, é uma questão de ele não poder ficar, né? Inclusive, hoje, em Portugal, se fala que a família pode se mudar para o Brasil. É o que se fala em Portugal, uma das matérias de Portugal traz esse detalhe, não tenho confirmação. E se isso acontecer, vai ser mais um fato a ser confrontado com o Vitor Pereira. Porque ele falou que não daria, né? E era, a gente acabou de ver, ele falou que era impossível. Então, ele falou em coletiva, ele falou em evento, ele falou na conversa que ele teve com a Lili Nascimento, que a gente colocou aqui, tem texto no Instagram, tem a palavra do Duílio. Então, assim, sempre ficou muito claro nas manifestações oficiais que o único motivo que impediu o Vitor Pereira de continuar não era salário, não era reforços, não era mudança de elenco, não era insatisfação com o calendário, com o clube, com o Roger Guedes, com o Fagner, com o Nino, não era nada. Que só o que impedia ele de continuar era a questão familiar. E 12 dias depois, tudo mudou, assim. Então, se as coisas se confirmarem como estão se apresentando, o Vitor Pereira vai mostrar que a palavra dele não tem nenhum valor, nenhum valor. E aí, a discussão sobre o caráter dele vai ser justificável. Então, assim, é preciso esperar a conclusão da história, é preciso ouvir todas as partes interessadas, envolvidas, inclusive o Corinthians, porque o Vitor Pereira, se de fato ele assinar contrato com o Flamengo, depois de todo esse drama, essa celeuma em relação à questão familiar, que eu acredito que de fato exista, mas eu não sei até que ponto o Vitor não pode mais ficar, porque ele está ficando no país, mas ela expõe a própria diretoria do Corinthians. Porque a dúvida que fica é, a diretoria do Corinthians sabia que não era só questão familiar, que ele poderia ficar, ou será que o Corinthians também foi enganado pelo Vitor Pereira? O que é que o Corinthians sabe que a gente não sabe? Então, é preciso esperar, inclusive, o Duílio, o Roberto Andrade ou alguém se pronunciar. Agora, se de fato as coisas se confirmarem como estão acontecendo, é uma das atitudes mais rasteiras que eu vi no futebol, acho que toda a minha vida, alguém que em 12 dias faz a sua palavra valer tão pouco. A gente tem que esperar, mas o que a gente tem até agora, de fato, para mim, é estarrecedor, como em 12 dias o Vitor Pereira rasga o valor da palavra dele. Eu acho isso muito preocupante, inclusive para o Flamengo, né? Inclusive para o Flamengo. A gente, é importante fazer uma ponderação, o contrato do Vitor Pereira até dezembro, né? Até o fim do ano, então até do ponto de vista de anúncio oficial, tem algumas, alguns entraves. As coisas mais rasteiras que a gente viu no futebol, eu falaria mundial, mas no nosso mercado brasileiro. Então, A gente, é importante fazer uma ponderação, tem algumas, alguns entraves que a gente viu no futebol.